Opa, nos tempos atuais não tá nada difícil encontrar uma sensibilidade. Na maioria das redes sociais de hoje em dia, existe pessoas criando conteúdo sobre o fogaréu. E com isso, a gente sempre se depara com alguém mostrando a sensibilidade. Tendo isso em mente, eu resolvi recriar alguma sense, mas vou utilizar o Instagram como referência. Bom, eu assumo que o Instagram é um lugar meio inusitado para você procurar por sense de free fire. Porém, por mais que pareça estranho, eu gostei da ideia. Mas falando sério, chega a ser bizarra a quantidade de conteúdo sobre o free fire nas redes sociais. É bem capaz de ter até insites com conteúdos mais dezoito, hein mano? Isso é louco, cara. Bom, brincadeiras à parte. Então rapaziada, eu voltei aqui mais uma vez. Caso eu não esteja pedindo muito a você, né? Eu ia pedir para você que inscreva-se aqui no canal. Como muitos de vocês sabem, eu quero muito pegar 200 mil inscritos aqui no YouTube. Então inscreva-se aí, é totalmente de graça, cara. Enfim, agora é o momento que a gente vai para o vídeo. Zé da manga. Então rapaziada, eu achei a única maneira de encontrar sensibilidade aqui no Instagram. É colocando o hashtag e pesquisando por sensibilidade free fire. Dessa maneira, vai aparecer pessoas que fizeram publicações sobre esse motivo específico. Eu vou clicar aqui em cima. E olha só rapaziada. Apareceu algumas publicações para a gente, ó. Como vocês podem estar vendo aí na tela de vocês. Na maioria desses posts aqui, são highlights de free fire. Porém, ó. Um ou outro, a gente acha alguma sensibilidade, entendeu? E se a gente voltar um pouquinho para cima. A gente encontra a primeira sense que a gente vai testar. Que é essa daqui, tá? Eu vou deixar os créditos aí para o Pedro, né? Que foi o cara que postou essa sense. Mas, ó. É a primeira que a gente vai testar. Eu já vou marcar ela aqui como preferida para me testar ela daqui a pouco. Bom, vamos tentar achar mais uma por aqui. Então, vou estar descendo aqui pelo mouse. Ó, achei mais uma aqui, rapaziada. Essa daqui foi esse mano que postou. Então, vou dar os créditos a ele. Uma coisa que eu já percebi nessa sensibilidade. É que não tem DPI, né? Mas, tranquilo. Eu acho que eu dou um jeito daqui a pouco. Não tem problema. E também percebi que a velocidade do ponteiro vai ser no 100%. Botão de tirar 67%. É interessante, cara. Interessante. Olá, meus amigos. Manuel Gomes aqui. Ó, eu riquei a sensibilidade. E tá tudo certinho aqui. Eu deixei tudo certo aqui no bloco de notas. Dá para vocês verem. Tem a sense número 1. A sense número 2. E como a sense número 2 não tem DPI. Eu vou usar a DPI da sense número 1. Se é que vocês entenderam. Como eu não estou afim de perder muito tempo. Já vou estar colocando a sense lá do Insta. Mas, eu coloquei 92. Aqui é 95. Mira 2x, menos 100. 4x no 100. Ah, eu estou muito curioso para saber se eu vou ter a sense boa ou não. Não sei, cara. Espero que eu jogue legalzinho pelo menos. E antes que eu esqueça de falar. Eu já apliquei a DPI. Que foi a 828. E a velocidade do ponteiro. Eu coloquei no máximo que o meu celular tem. Que é na opção rápida. Olha só. Acabei de entrar aqui em uma partida. Já tem um peitão de 31 de famas. O cara botou o gelo ali. E meu amigo. Já já vou tentar ruxar nele novamente. Será que ele está querendo ruxar, mano? Eu vou fazer uma bobeira de estrifar para a esquerda. Nossa, de 2 capas. Pneu restante. Eita. Calma aí. Nossa, agora o peitão tremeu muito. 10, 14 de dano. Que isso? Que isso, rapaz. 10 de dano. Olha ali, ó. 20 de dano. Meu Deus. Estou sem... Ah, pneu de novo. Agora eu consegui deitar ele. Mas foi com sufoco, hein, rapaziada. Essa sense aqui no começo já não foi tão das melhores. Mas não vamos desistir, né? Vamos tentar achar mais algumas vítimas por aqui. E eu vou tentar subir aqui nesse escadinho. Ah, tem um cara ali na esquerda. Não sei se vocês estão vendo ele lá, ó. De vermelho. Vem cá, Zedamanga. Nossa, pneu de novo, rapaziada. Parece que está tremendo bastante a minha mira, né? Parece não, né? Está tremendo bastante. Porém, cara. Olha ele paradão ali, ó. Olha só que vacila, mano. Calma. Aí também se facilitou para a minha vida, né, amigão? Aí consegui matar fácil ainda. Então, aqui, ó. Estou em outra partida agora. Lancei uma K47, mano. Estou com a Macio também. Se eu não me engano. Tinha, ó, um Zedamanga lá para dar um 27 de dano. Aí deu um backtrackzinho dele. Mano, a K47 é muito... Ih, me deu um tiro aqui, hein? Que isso? Isso. Como eu estava falando, a K47 está muito boa hoje em dia, né? Estou em outro momento aqui da partida, rapaziada. E olha aquele cara, mano. Está chatão. Esse daí é aquele cara que estava me atirando quase agora, né? Quando eu deitei o cara no backtrack. Porém, ele está fugindo muito de mim. Vou ficar só no analógico também. Ó, dei um capa nele de 74. Vou tentar por aqui para a esquerda para ver se ele bota mais a cara. Ó. Está vendo? Ele, tipo, ele não bota a cara, mano. Ai, dei um peito aqui de 23. Eu vou tentar atrás dele. Ele está fugindo muito. Onde ele já está? O cara... O cara é o Flash. Não tem como. Será que ele vai botar a cara? Olha ali, ó. Vou tentar mirar. Será que ele está me vendo? Oxi, como assim não está pegando o pixel? Mentira, mano. Dá para ter pegado esse pixel aí, hein? O cara ainda está roubando. Olha lá, parou. Ele está ali atrás agora, rapaziada. Deixa eu tentar pular aqui para a esquerda. Vai ficar um pouco no analógico? Ó, dei dois capas e três peitos. Eu acho que eu não vou ruxar, mano. Vou tentar... Olha o pezinho dele ali, ó. Eu vou matar a si mesmo, cara. Depois de anos eu consegui deitar esse mano. Acabei entrando aqui em outra partida. Dessa vez aqui estou com a Desert, tá? Tem um cara ali atrás. Olha o outro aqui, ó. Já vou deitar esse daqui. Bom, eu acho que a Sense está dando uma melhorada agora. No começo estava meio duro e estranho. Não sei. Não estava tão acostumado assim. Tem outro cara aqui atrás. Olha ele ali, ó. Tentar dar um... Eita, deu um peitão no ele de 90. Ah, não. Não é possível que esse cara... Nossa, mano. O cara é inteligente, viu, rapaz? O cara se trancou para usar Sônia. Eu não sei se é Sônia ou Dimitri ou não. Essa habilidade aí. Só sei que é chata demais, cara. Ah, você não vai se escapar, não. Eu vou quebrar esse giro, ó. Quebrei. Olha ele ali, ó. Pinei. Calma aí. Nossa. Falei que você não ia se escapar. Falei, cara. Falei. Dessa vez aqui estou em outro round. Olha só aquele cara de novo lá, ó. Viu de bocão. Já deu um capa nele. Não é possível que ele dá aquela habilidade... Ah, não, mano. O cara usa logo duas habilidades dessas aí. É para me quebrar, né, irmão. Finalizar aqui rapidinho. E é isso aí, mano. Pelo curto tempo que eu testei essa Sense do Instagram. Ela até que foi interessante. No começo ela estava meio pinante, tá? Mas depois ela começou a ficar um pouquinho boa. Se por acaso você queira testar a Sense, pode ficar à vontade, tá? Depois passa o feedback de como ela funcionou com você. Agora chegou o grande momento da gente testar a próxima Sense. Será que vai ser melhor que a outra ou nem tanto? E só para lembrar, a mesma DP que eu usei na Sense 1, eu vou estar usando na Sense 2, tá? Antes que alguém me pergunte qual é a DP que eu vou utilizar nessa daqui. Aqui no geral está 89%, ponto vermelho 96%, mira 2x 94%, mira 4x 92% e o restante dessas opções está tudo no zero. E o tamanho do botão de atirar está bem grande, hein? Está 67%. O maior botãozão, né, rapaziada? É muito grande esse botão aqui. Velocidade do ponteiro está no 100%. Agora que eu já mostrei as configurações para vocês, rapaziada, vamos para o momento de teste. Então, pega sua pipoca e adentra dentro desse vídeo. Entrei aqui numa salinha, estou de desert, mano. Já tentei dar um capa aqui, o cara está meio longe de mim. Mas eu vou tentar dar a capa de longe mesmo. Eu vou tentar ir para perto um pouco. Calma aí, rapaziada, deixa eu ver. Olha, ele está ali, mano. Calma aí, eu peguei ele pela esquerda aqui. Está me ruxando? Ah, ele está ruxando também. Meu giro está um pouco travado, mas tranquilo, tá? Vou tentar acertar a bala mesmo assim. Deixa eu ver se a Sense está brava mesmo. Olha, eu peguei. Dei um peitão nele aqui. Caramba, essa doeu. Nossa, grudou muito no peça daqui, rapaziada. Mas calma, tranquilidade. Nós vamos afobar. Vamos tentar pular aqui para a esquerda. Peguei mais uma vez. Tudo bem, tudo bem, acontece. Vamos continuar nessa pegada aqui. Uma hora vai encaixar, né, mano? Olha, encaixou agora. Pô, pior que esse papinho está estranho, rapaziada. Meu Deus, mas olha, dei capa no cara ainda. Mais uma tentativa aqui, meus amigos. Manuel Gomes vai dar um capão. Nossa, eu peguei de novo essa bala aqui, mano. Mentira, essa bala era para ter acertado, rapaziada. É muita mentira isso daqui. Dessa vez eu acerto, hein? Ah, agora foi. Dessa vez encaixou com o gosto. Lancei aqui uma AK-47, família. E como eu falei antes, eu estou gostando muito dela. Eu estou muito roubada essa arma aqui. Eu não sei o que fizeram com ela. Eita, levei capa, hein? Eita, calma aí, meu amigo. Ó, tenta dar um capinha. Eita, dei capa ainda. 125. Ai, peguei muito. Mano, olha a outra peinada aqui. Mentira, rapaziada. Vou puxar aqui. Nossa, dei peito dessa vez. É, mano. Ela demora para grudar, mas quando gruda, meu amigo, não tem como fugir, né? A bicha é venenosa. Ó, vou tentar. Não desiste não, família. Vou tentar puxar. E é o jeito, né? Ó, 21 no peito. Será que ele é plou? Plou para a direita. Tentei puxar deserto aqui, mas não deu muito certo. Ah, agora eu consegui matar, né? Errei todo o Rude aqui. Mas tudo bem. Agora eu estou inspirado. Ativei o modo Zé Amor. Vou tentar meter o ruxadão já, hein? Ó, o cara está aqui, mano. Eita, essa bala aqui foi bonita, hein? Tenho que assumir. Rapaz, que bala grudada da peste. Já estava com saudade da minha deserto. Então vou tentar meter o ruxadão. Levei uns peitão aqui. Calma aí. Ai, que bala bonita. Nossa, essa foi bonitinha, rapaziada. Depois comenta o que vocês acharam. Estou aqui em uma partida normal, tá? Vamos ver se eu acho alguma vítima. Um carinha aqui passando... Um cara passando casa aberta com duas USP na mão, mano. Que sapeio. Outra partida já. Olha o cara aqui, ó. Bom dia, moço. Tudo bom? Já deu um peitão aqui. Eu vou tentar ruxar nele, mano. Eita, essa bala aqui foi meio roubada, hein? Nem sei como pegou na cabeça. Sendo que ele está de costa para mim. Ainda falta mais três caras do time desse maninho aí que eu acabei de deitar. Eu acho que ele está aqui por fora. Olha eles ali, ó. Vou ficar aqui agachadinho e só esperando um. Ó. Ah, é. Pelo menos consegui deitar um. E botou o pneu tiro, mas tudo bem. Entrei aqui no Gladiadores agora, família. Ó. Pnei o primeiro tiro já de deserto, mano. Olha o cara ali, ó. Ele é meio movimentâneo. Nossa. Está pra ele? Será, rapaz? É dele? Eita, pnei demais. Mentira que pnei... Nossa senhora. Acabou. Agachei. Acabei errando a outra vez. Eita. Ah, agora acertei. Mas eu acho que ele ficou meio parado, né? Mas enfim, cara. Bom, eu queria agradecer a todos vocês que me acompanharam até o final do vídeo praticamente. Vocês são simplesmente incríveis. No vídeo de hoje eu acabei recriando duas senses que eu encontrei no Instagram. E consegui jogar com elas. Joguei mais ou menos, eu acho. Não joguei tão bem, né? Mas eu consegui jogar. Caso vocês queiram testar ela, né? Pode ficar à vontade. E se alguém quiser jogar comigo Sala ou X1, alguma coisa do tipo. É só me chamar lá no Instagram. E me mandar uma mensagem. E me seguir também. Enfim, cara. Eu estava usando o carrocinho nesse vídeo. Tamo junto e fui. Tchau. 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 Tchau.